Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra online com iniciativa do Instituto Agenda Positiva em parceria com o Centro Universitário Uniamérica. Nessa noite nós temos a alegria de ter uma nova palestra com a professora Graça Razeira, mas antes eu vou passar para vocês o título, então, da palestra. Hipereficaz, como lidar com hiperatividade e déficit de atenção. Também é fundamental essa palestra. Graça, está pertinho da gente já aí? Oi, boa noite. Boa noite, quero agradecer o convite, doutora Juliane Fischer, é com muita honra que eu vou tentar aqui, em poucos minutos, resumir 30 anos de estudos com o TDAH. Bacana, nós estamos aguardando com bastante entusiasmo, o pessoal já está nos comentários há mais de uma hora esperando, então, assim, bem bacana a troca. Nossa, uma responsabilidade. Sim, é uma honra, tá, Graça? Eu vou te apresentar. A professora Graça é psicóloga formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela escreveu um livro, e esse livro vai ser a base, a história da vida dela, hoje à noite, para conversar com vocês. O livro é intitulado Hiperatividade eficaz, uma escolha consciente. Então, essa noite, nós vamos estar passando por sua história e pela sua produção do livro também. E, nessa pandemia, a Graça tem auxiliado muitas pessoas, com a sua, né, auxiliando na resiliência desse sofrimento todo aí na pandemia, né, Graça? Então, vamos ver o que nós vamos fazer. E eu queria lembrar, eu queria lembrar todos que estão nos acompanhando já há algum tempo, que no final da palestra, nós vamos disponibilizar o link do certificado digital online. Então, aguardem, né, logo, logo, vocês terão também o link para poder acessar o certificado dessa palestra que vai nos abrilhantar hoje à noite. Graça, obrigada, e daqui a pouco eu volto para conversar com você, para a gente ir trocando algumas coisas que o pessoal vai estar questionando, colocando, e que acho que é bem importante, nesse momento, essa troca. Obrigada. Boa palestra. Eu que agradeço. É com muita honra que eu venho aqui oferecer meu conhecimento. Eu comecei esse tema, o estudo da hiperatividade, em 1991, de uma maneira muito despretensiosa, e foi um grande choque, porque eu tinha 19 anos na época, e eu não tinha a menor noção de saúde. E essa trajetória, por isso também que eu optei por psicologia, porque se eu não seguisse em psicologia para me curar, como que eu poderia ser outra coisa? Minha primeira escolha no vestibular foi arquitetura, porque eu adoro artes, enfim, mas a minha preocupação era essa. E, na época, encontrar um psicólogo, um psiquiatra, ou ter esse acesso, era muito improvável, era mais fácil encontrar um astronauta do que um psicólogo. E, quando eu conversei com professores no curso de especialização, especialmente o professor Cordioli, que é uma referência do transtorno de obsessivo compulsivo no Brasil, nas pesquisas pela URGS, médico-psiquiatra, ele disse você teve sorte de não ter sido cuidada naquela época, porque a abordagem era muito, não era uma abordagem de primeira linha como nós temos hoje. Então, eu usei todo o meu tempo na faculdade para pesquisar um tema que, inclusive, na própria faculdade era uma novidade. E eu fiz tudo secretamente. E, ao final desse curso, eu fiz uma monografia na abordagem da terapia cognitivo-comportamental com o doutor Bernard Rangea. E, para mim, a surpresa, eu tirei nota máxima. E, a partir desse trabalho é que surgiu a ideia de publicar o livro. Só que eu não podia colocar a monografia numa linguagem técnica para o grande público. E eu não sei porquê. Até como hiperativa, sempre tive uma impressão de que eu fosse morrer mais cedo. E eu não sabia o que fazer com psicologia, porque, nos padrões daquela época, já quase em 1999, 2000, o padrão clínico, principalmente psicanalista, era muito forte. E eu não me identificava com aquele sistema. E aí, que eu decidi escrever, mas numa linguagem, como se eu estivesse conversando com a pessoa num consultório de psicologia, explicando, explicando de uma maneira didática tudo o que eu aprendi ao longo de quase dez anos de graduação. E, por isso, surgiu este livro, né, Hiperatividade Eficaz. Como eu já tinha muitas leituras, eu não queria uma capa que implicasse num preconceito contra a criança hiperativa, o mesmo preconceito que eu sempre vivi, mas que nunca reclamei. Porque, para mim, o problema não estava comigo, estava com as pessoas que eram lentas demais, né, sem contar que as minhas avós, eu acho que suspeito que elas tenham sido hiperativas, na ótica das minhas avós, elas me chamavam de lerda. Lerda é uma pessoa lenta. Então, ou seja, era um estímulo para eu ser mais ainda acelerada. E aí, esse livro, eu quis explicar para a pessoa como se estivesse ao vivo, por isso que a narrativa é uma narrativa como uma conversa com um psicólogo. E aí, eu pensei, se a narrativa for boa, eu, a pessoa, depois de ler o livro, não vai precisar de mim. e depois, a primeira edição foi em 2001, nós estamos em 2020, né, e de fato isso aconteceu. Muitas pessoas que leram o livro vêm, me agradecem pelas redes sociais ou pessoalmente também, e elas dizem, poxa, adorei seu livro, me ajudou demais, né, e mesmo com acesso a mim, como profissional, elas seguem em voo. E a última entrevista que eu dei sobre isso, que eu falei especificamente sobre isso, foi em 2014, antes de me mudar de Foz do Iguaçu para Curitiba, com três hiperativas no ar, mulheres hiperativas o tema, né, e durante, e elas falavam do livro como se ele não estivesse ali, então eu acho que eu atingi o meu objetivo, pelo menos, de escrever, né, e a ironia do destino é que eu já desconfiava que tinha algum problema porque eu repeti duas vezes no ensino fundamental. Na quinta série eu passei raspando, na sexta eu rodei, na sétima eu rodei e perdi todos os meus amigos, eu não entendi o porquê, me enviavam para uma sala e a pessoa ficava olhando para mim, eu baixava a cabeça porque eu sempre fui muito tímida, mas eu não parava e ficava aquele diálogo mudo e eu não conseguia entender o que a pessoa queria e a pessoa obviamente não me compreendia e depois quando eu me formei aí eu comecei a ser chamada para dar aula em cursos de graduação, em escolas, para pais ou professores, eu não queria mais esse silêncio, né, mas também eu não queria repetir a mesma coisa sempre, embora seja um tema científico, então o livro me ajudou muito porque eu não preciso repetir as mesmas coisas, esse livro, eu sou uma escritora voluntária, eu não ganho um centavo com esse livro, eu doei os direitos patrimoniais para uma instituição muito séria de utilidade pública, inclusive essa instituição ganhou até prêmio de utilidade pública, então a minha visão aqui nada contra quem faz comércio, nada contra, mas eu optei por ser isenta, é uma questão de escolha pessoal. Bom, vamos ao primeiro slide, a gente chama slide ou primeira exposição, bom, eu quero agradecer a doutora Adriana Chalita, psiquiatra e professora da Uniamérica, porque ela foi, ela me ajudou muito na revisão do livro, eu tenho muita facilidade de colocar a ideia no papel, mas eu morro na hora da revisão, como todo bom imperativo, a gente morre nos detalhes, e ela foi muito paciente comigo, e me ajudou demais a estruturar, pelo menos bem a parte técnica da psiquiatria, e eu agradeço também a doutora Sigrid Wolfhard, psiquiatra em Foz do Iguaçu, porque durante os 14 anos que eu trabalhei como profissional, maior parte em escolas, universidades, cursos de pós-graduação, mas na área de educação, que eu ia seguir a carreira acadêmica, ela me deu muito suporte com os pais e principalmente com as crianças na avaliação, O trabalho nosso como psicólogo, como terapeuta, ele floresce quando temos uma equipe multiprofissional. No caso específico do TDAH, é sempre muito importante a parceria com bons psiquiatras. Psiquiatras, eu digo bons, que se interessam, que procuram se atualizar e que não têm a medicação ou a falta dela como único foco terapêutico, usa toda uma abrangência, então, eu sempre optei por trabalhar com profissionais que têm uma visão mais sistêmica do que uma visão apenas unidirecionada. A próxima, por favor, a pauta de hoje. A pauta de hoje é o TDAH e os sete desafios na pandemia para pais e professores. É claro, eu poderia dar um curso aqui, extenso, sobre hiperatividade e tal, mas isso fugiria do objetivo. Todo conhecimento, ele ganha um objetivo quando ele é prático como uma ferramenta. Um conhecimento que é só para enfeitar neurônio não é muito ou enfeitar a parede. tem que ser prático. Nós estamos atravessando uma pandemia como nunca antes na história da humanidade e me preocupa, claro, eu acompanho pais e professores principalmente com alunos que têm essa demanda e esse perfil TDAH. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno do neurodesenvolvimento. Toda vez que um profissional fala transtorno do desenvolvimento, transtorno do neurodesenvolvimento, ele quer dizer o que? Infância. O que acontece na infância? É claro que uma pessoa adulta pode ter sintomas e muita semelhança, principalmente bipolares, mas só a história clínica e só um profissional, um psicólogo ou médico para conseguir delinear a frequência, a intensidade do perfil TDAH, porque ele é um diagnóstico de exclusão. Para a gente entender o que é TDAH, a gente tem que excluir tudo. Eu me lembro quando eu comecei a usar, quando eu comecei a estudar, eu tive que ler todo o compêndio de psiquiatria do Kaplan para entender o que não era o TDAH. E, para o meu azar, como eu era muito, assim, Caxias, né, pelo desespero de repetir de novo, porque eu tinha feito uma promessa para mim mesma que eu nunca mais ia repetir. E eu consegui essa promessa. O assunto de TDAH, ao invés de vir no início, já que é um transtorno do desenvolvimento, vamos por uma ordem cronológica do ciclo e tal. não, ele era no final. Então, para eu chegar no, que é esse compêndio aqui, só que é o mais antigo, eu li ele todinho, li inteiro. Então, o efeito colateral disso é que eu aprendi muita coisa. Então, a leitura realmente para mim foi uma biblioterapia. Mas, ai, que aparecesse alguém que dissesse que eu não sabia o que estava dizendo. Isso já aconteceu. Aí, eu levava o livro todo anotado, com um monte de anotações, porque a gente tem falha de memória recente, então você tem que escrever muito. Então, a grafoterapia acaba sendo um outro recurso também. Não se apavorem com vários termos que eu posso usar, porque tudo isso está aqui no livro, tá? E eu posso oferecer também orientações nas redes sociais. O TDAH, ele vem sendo pesquisado desde a década de 80, passando por várias revisões à medida que as pesquisas vão avançando. A última revisão aconteceu em 2013, sendo que é o termo da, com base na psiquiatria dos Estados Unidos, que é o DCM-5. Então, a boa parte dos livros sobre TDAH, inclusive o meu, sobre esse novo critério que saiu recentemente, está desatualizado. inclusive, esse livro aqui, que é de um autor super respeitado. No TED, tem palestras para quem queira aprofundar com ele, tá? Russell Barclay, vencendo TDAH adulto. Apesar dessa modificação, se a gente for bem rigoroso, né? Não se perde a leitura, porque tiveram pequenas alterações, significativas, mas não ao ponto de invalidar tudo que foi feito antes. Parece que houve um filtro maior, tá? mas o foco não é mais tão sintomático nas três categorias. É mais como um todo com foco na atenção. E aí que eu fiquei feliz, porque eu organizei meu livro justamente no foco da atenção. E não no comportamento de hiperatividade nem de impulsividade. Meu foco foi estudar a atenção. E aí, quando eu viajava para fora, eu pegava livros que depois eram publicados aqui, eu comento sobre isso aqui. E um dos dicionários que eu comprei foi em Londres, que explicava sobre o mecanismo da atenção. E eu fico muito feliz quando hoje a gente tem no mercado, nosso mercado em português, um livro como esse. Isso aqui é uma preciosidade, vale a pena investir. Então, quer estudar o TDAH, tem que passar pela atenção, tá? É o sintoma preferido, de primeira linha, de foco maior. No início que eu comecei a estudar, eu comecei, eu fiquei apavorada, porque inclusive a capa dos livros eram crianças amarradas na cadeira, como se isso fosse engraçado. Agora nós estamos aí um trimestre nessa pandemia e a gente vê o quanto que ficar dentro de casa com atividades que se repetem, se repetem, se repetem, acaba sendo quase que um depressor. Muitas crianças fazem bagunças na sala de aula porque elas não suportam o tédio e a monotonia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas no DCM-5 está tudo explicadinho sobre os cinco critérios e como que se analisam os dezoito sintomas de acordo com a frequência, não basta ter um sintoma porque desatento, impulsivo e hiperativo todo mundo é. Mas o que vai diferenciar é a frequência e a intensidade do conjunto de sintomas. Por isso que precisa uma entrevista, uma anamnese clínica de um profissional da saúde mental, médico e psicólogo. Bom, o que que esse profissional de saúde mental vai delinear? O prejuízo funcional. Então, são prejuízos evidentes em pelo menos um ambiente, em mais de um ambiente onde a criança viva e habite e se desenvolva. Então, eu já atendi crianças que eram hiperativas somente na escola, em casa não, elas tinham uma rotina, elas tinham um foco na atenção. então isso não é um critério. Tem que ser pelo menos mais de um ambiente, porque é um padrão de comportamento que se repete. o próximo, por favor. Oi, Graça. Oi. conversar um pouco com você. Ok. Tem vários comentários, já agradecendo as suas dicas, mães também pedindo as dicas, esclarecendo, e você está fazendo isso agora, nesse momento. É muito interessante também, porque nós temos vários estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E quando você colocou sobre amarrar a criança na cadeira, eu posso te contar uma experiência que eu tive como pedagoga. É uma honra, com certeza, com toda a sua experiência. Pois é. Ensino fundamental, nove anos, então veio o diagnóstico na época, hiperativo, e ele não conseguia ficar sentado na cadeira, e todo mundo dizia, você tem que amarrá-lo na cadeira, na carteira, dá um jeito. ele ficou um ano, o ano letivo inteiro, andando pela sala, e quando ele dava a volta dele, ele chegava na carteira dele e fazia atividade. E aí ele disse, posso ir lá nos meus amigos? E se você for contribuir com seus amigos, não tem problema nenhum. Então foi tudo combinado com a turma. Ele não sentou quase o ano inteiro, mas fez todas as atividades, muito inteligente, e contribuiu com os colegas. E quando ele via que ele estava se excedendo, ele olhava para mim, opa, agora eu já... Então, assim, esse combinado com o professor é muito importante. Deu um mau jeito. A minha bateria pode... O combinado, exatamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e você já está falando uma pergunta que uma mãe colocou aqui sobre a filha de 12 anos, mas tem vários que estão perguntando. então você já está fazendo esse espaço. Mas eu me lembrei quando você falou de amarrar na cadeira. Não precisou, ele passou, inteligente. Então, assim, reprovação também é uma grande questão. graça. E eu vivia assim, eu recebia giz na cabeça, reguada. Eu não sei como que eu não passei a detestar a escola, mas claro que foram episódios, porque como eu não entendi, eu não processava. Meu pai é hiperativo, eu é hiperativo, então aquilo fazia parte do meu mundo, porque tudo se mexe, é o vento, é o bicho, é a galinha, é o cachorro que sai correndo. Aí, de repente, vocês entram numa sala e você tem que ficar parado. E aí tem momentos que você vai, né? Teve uma turma também que eu entrei, muito obrigada pelo seu exemplo, tá? Porque é angustiante para uma criança se imaginar presa. Se para as pessoas que não têm TDAH ficar o dia inteiro dentro de casa, três meses, sem academia, é difícil? Imagina com uma pessoa que tem uma necessidade de movimento o tempo todo. O que eu sinto mais falta, o que eu estou sofrendo mais nessa pandemia, é justamente a privação da academia. Porque por mais que a gente faça em casa, por mais que a gente faça em outros lugares, não é um ambiente tão otimizado, né? Até porque a gente achava que ia ficar 15 dias e não 100 dias, né? Mas vamos lá. teve uma turma que eu entrei e disseram assim, porque nas escolas que eu trabalhei, né? Eu trabalhava em nove escolas, era um público de 5 mil crianças, foi um trabalho excelente que eu amei fazer. E aí as crianças hiperativas e com problemas de agressividade vinham todas para a minha sala. E numa dessas, uma professora pediu socorro. Graça, graça, vem aqui para a minha sala buscar o menino. Você vai saber quem é, não preciso nem te dizer quem é. Quando eu entrei na sala, estava aquilo, estava assim, um caos, né? Uma bagunça, uma bagunça. E a professora ali com 30, 35 crianças, né? E eu consegui identificar um menino. Por quê? Porque ele estava plantando bananeira com os pés para cima, cabeça para baixo. Eu falei, vem cá, vamos plantar bananeira lá fora. E aí eu fazia gastar energia, né? Eu brincava com uns 10, 15 meninos imperativos. Claro que eu tinha que ter técnicas militares, eu lia lá os manuais, né? O que o exército fazia? E troca de liderança e voz de comando. E agora imaginei o de geleco rosa, né? Tendo que, mas eu tinha que usar a mente deles, né? Mas, muito obrigada pelo exemplo, porque é isso mesmo. Se pensa que a cura da hiperatividade, aliás, não tem cura, né? É amarrar a pessoa, quando é o contrário. É justamente a ação. Tem um seriado de uma reportagem, trabalho científico de um educador físico que ele foi para a Dinamarca, nos países nórdicos, e ele trouxe a informação de que lá as crianças aprendem em cima de bolas de pilates em movimento. Elas aprendem mais. Então, a coisa vai mudar. Porque também isso tem a ver com a história da educação, né? A educação, ela até chegar no grande público, ela demorou muito tempo quando ampliou para um público maior de pessoas que não eram os nobres, nem os pessoas do clero, que eram mais comedidos, né? Então, quando ampliou, realmente a coisa ficou mais complexa. Não temos a teoria do bom selvagem, de Rousseau, realmente ficou bem para trás. Bem, sobre isso, um público de 30, 35 crianças tem 5 a 8% de crianças com TDAH. Não sei se dá para... de jovens, 5% adultos estima-se que 2,5% tem um TDAH residual, tá? E dessas crianças, desse percentual que é de 5 a 8%, estima-se que 60% continue com a hiperatividade, só que de um novo jeito, não mais a impulsividade, a hiperatividade que é tão presente na infância, mas a desatenção continua. Então, por isso que nesse novo DCM-5, o foco não é classificar em categorias fixas de subtipos da hiperatividade. O foco está mais na desatenção. O quanto que eu posso fazer essa atenção se fixar por 5 minutos, depois 7 minutos, 10 minutos, quanto tempo que uma pessoa é capaz de sustentar a atenção? Esse que é o ponto terapêutico. Vamos ver o próximo, a próxima imagem, por favor. Vocês estão controlando o tempo, né? Eu não quero correr. O TDAH, a base não é tanto a categoria ao subtipo, a desatenção, impulsividade, hiperatividade. Mas o foco é o quanto que aquela criança, o comportamento mais padrão, o comportamento mais comum daquela criança, seja inapropriado para a idade e para a mesma cultura onde ela esteja inserida. sobre isso, quem que consegue fazer essa comparação? E eu, desde o início da minha atividade profissional, lá quando eu publiquei o livro em 2001, eu já sabia disso por experiência própria como imperativa. As professoras. Então, eu fico muito feliz que nessa revisão, as professoras são mais valorizadas, porque elas conseguem ter um filtro de comparação pela própria prática profissional. E eu sempre achei um desperdício muito grande não aproveitar essa experiência das professoras. O meu trabalho com as crianças e com as famílias rendiam muito mais em parceria com as professoras. Jamais contra. Jamais. sem elas eu não teria conseguido fazer nada do meu trabalho. O outro desafio que nós temos, os psicólogos e os médicos, são as comorbidades. Morbidade quer dizer doença. Co quer dizer outra doença. Então, diagnosticar o TDAH, nós ainda podemos ter a parceria com outras morbidades, por isso esse termo comorbidade. E quais são as comorbidades mais comuns? Pensando aqui para o público de pais e professoras. A comorbidade mais comum é, em primeiro lugar, distúrbios de aprendizagem ou transtornos de aprendizagem que também teve a sua alteração no DCM-5. Minhas ex-alunas do curso de psicopedagogia, novidade para vocês. E esse estudo aqui é um estudo bem interessante que é o... A grande dúvida é o seguinte, é transtorno de aprendizagem, dificuldade de leitura, dificuldade de matemática, dificuldade com a grafia, ou é a desatenção. É TDAH ou é TA, transtorno de aprendizagem? E esse artigo científico, o impacto do DCM-5 no diagnóstico de transtornos de aprendizagem em crianças e adolescentes com TDAH, um estudo de prevalência. é um estudo que foi feito no hospital de clínicas, num setor de pró-TDAH da URGS, eu conheço porque na época eu tinha passado para o FRJ e eu repetia, não conseguia entrar na URGS, então eu fui para o Rio. E eu falei, poxa, mas agora eu tenho um departamento lá e aqui não temos, agora já estou aqui, não vou conseguir fazer outro vestibular. Mas acabou que deu tudo certo. E esse estudo, graças aos livros que eles publicam, eu pude ir me atualizando, né? E, inclusive, tem um grande estudioso que é o Rodi, que é um dos livros que eu li também. E ele faz parte dessa, da bibliografia desse artigo. Esse artigo, ele pesquisou, gente, 270 alunos, 270 crianças e adolescentes com diagnóstico de TDAH. Então, é um estudo super, super interessante e mostrou que desse público de 270 crianças e adolescentes, 46,7% apresentam distúrbios de aprendizagem. Isso é muita coisa, gente, não é fácil, tá? Então, aqui está o artigo, é um artigo que eu escolhi para as professoras que está lá no meu Facebook, que vocês podem baixar e estudar gratuitamente em um artigo científico, tá bom? E mães também que queiram, né? É muito importante as considerações finais aqui, que, embora eles tenham encontrado uma alta prevalência comórbida entre TA, transtorno de aprendizagem, e TDAH, nessa, nessa população de 270 crianças e adolescentes, não significa que na prática não clínica, ou seja, numa sala de aula, toda criança que tenha o diagnóstico de TDAH tenha também transtorno de aprendizagem e vice-versa. Então, isso é importante, tá? Eu já vi casos de criança que tem só o transtorno de aprendizagem e vi crianças que tem só o transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade. E já vi crianças que têm as duas coisas, e aí é mais complexo. É, quando você agora completou essa ideia, opa, é isso mesmo, com a minha experiência também é assim, Graça. Ai, que interessante. E às vezes o hiperativo, ele, por não parar naquele momento, ele perde a informação. se não seja capaz de aprender, isso não significa que tem algum déficit cognitivo, mas naquele momento ele perde a informação, e aí acaba, às vezes, respondendo alguma coisa que você perguntou diferentemente. Então, eu tenho aqui uma pergunta para você também, Graça, mas assim, eles pediram para saber como é que consegue o seu livro. Ah, meu livro. Gente, foi muito engraçado, porque eu nunca esperava que eu fosse escrever, porque eu rodei em redação. Por isso que eu não passei na URGS, eu passei em tudo, mas rodei em redação. Esse livro, ele está disponível na estante virtual, que tem livros usados, está a maior sebo do Brasil, e está disponível no site da Editares, para quem quer ele novo. Legal. E é interessante porque quando a gente vê que o livro da gente, até no Mercado Livre, estão vendendo, quando a gente vê que as pessoas estão alimentando o mercado de livros usados, aí a gente vê, poxa, eu acho que eu consegui contribuir um pouquinho, isso é muito bom. Já posso morrer, que eu já escrevi um livro. Já plantou uma árvore, né? Já plantei uma árvore. Então tá bom, eu vou te passar a pergunta agora, ela tem várias perguntas nessa linha, você abordou já muitas coisas, mas talvez para fechar a ideia dessa pergunta aqui, vou te passar aí a pergunta. Da Jaqueline, graça, os professores na escola fazem justamente o contrário, o que a gente estava conversando antes sobre ficar preso, amarrado na cadeira, né? Querem manter a criança sentada. Na educação pública, que técnicas ou atividades você poderia comentar que fosse adequada? Então, você já colocou algumas, então ela está pedindo para você talvez estar retomando ou deixando algumas dicas que cada pessoa é diferente uma da outra. Tinha um truque que uma professora que se chamava Maria em Campo Largo e ela era professora de filosofia. A primeira vez que eu ouvi filosofia, a palavra foi com ela e eu sempre fiquei curiosa e eu perguntava para todo mundo que era filosofia, ninguém sabia me dizer e eu morria de medo dela e de medo dos adultos, né? Porque eu era muito tímida, então eu também nunca perguntava. E ela sempre me colocava para eu ir buscar o giz, buscar água, buscar isso, buscar... Mas vai correndo, hein? Vai e volta logo. E hoje está provado, inclusive nesse livro aqui, e um dos autores se assume como hiperativo, que é o John Hattery, ele é autor de distração, tendência de distração, que 5 a 10 minutos de atividade cardíaca já irriga o hipocampo, a parte parietal, e isso já impulsiona microproteínas que vão para o lobo frontal. Por isso que quando a gente se mexe, melhora a concentração. por isso que quando a gente escreve, melhora a memorização. E a falha da criança hiperativa, TDAH, é a memória recente, porque ela está explorando tudo em volta dela, então a atenção não é uma atenção focada, é uma atenção super dividida. Mas quando ela descobre que algo é do interesse dela, aí ela se fecha e entra no hiperfoco. Por isso que muitos pais e professores dizem assim, mas não me ouve, eu falo e não me ouve. E não adianta gritar, porque quanto mais grita, mais a criança corre. Então a conversa, ela tem que ser como o Vigotsky na zona de desenvolvimento proximal, não é a doutora Juliane? da sua palestra, que é um espaço de 20 centímetros. Então a criança, ela melhora a irrigação cerebral quando há uma proximidade. E as mãos, você tem que falar olhando no olho. Agora repete o que eu falei. Geralmente as avós de muitos filhos têm mais experiência e paciência. Porque você se relacionar com uma criança que fica pulando, 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 pulando. Quem é normativo, fica difícil. Eu estou aqui um pouco inquieta, gente, que são três meses sem academia. Mas tudo bem, vamos lá. Não sei se eu respondi. Aqui eu estou vendo que a gente tem cinco minutos. Então vamos agora para os pais. A discussão continua com o Ritalino, sem Ritalina, e eu prefiro passar a informação para os psiquiatras. Faço aqui o convite para eles delinearem mais sobre isso. Inclusive eu posso indicar uma colega minha, que pode falar muito bem sobre isso. Psicólogo não pode prescrever. Geralmente querem saber se eu já tomei Ritalina. Eu nunca tomei Ritalina, mas eu digo que se eu tivesse tomado algo parecido no meu mestrado, eu teria sofrido muito menos. Mas eu quis ser valentona, né? E aí tive um estresse danado e passei da conta. Aí depois eu tive que readaptar. Então existe a medicação, vai depender do perfil da pessoa. Como primeira opção, tem que ser um estudo conjunto sempre. Dar um remédio que aumenta a atenção para uma criança que vive num ambiente super violento e hostil, como eu já acompanhei, é ela prestar mais ainda atenção no que não está bom, né? Então tudo tem que ver o caso e o contexto da criança. E também dar medicação e não ter interação é um problema também, né? Então tem que ver onde que essa criança está inserida. A próxima, que eu estou vendo que a gente está correndo aqui, aí terapia cognitivo-comportamental é a primeira opção. Sempre, tá, gente? Isso de acordo com pesquisas e várias coisas que eu tenho. E se não fosse a terapia cognitivo-comportamental, eu não estaria aqui, nem teria escrito livro, nem teria feito muita coisa na minha vida, porque realmente ela te dá uma estrutura que é o alicerce, a minha ferramenta. E eu agradeço o Bernan Rangê, o professor Bernan Rangê, por ter conhecido a terapia cognitivo-comportamental com ele, sem dúvida nenhuma. Como transformar, essa foi a minha pergunta, né? Como transformar o TDAH em força, ao invés de apenas ser um portador vitalício de uma doença mental incurável? Não tem cura, gente. É como cor de cabelo. A gente pinta, né? Eu sou morena escura, tô clareando, que vai criar, ser uns branquinhos, né? Mas eu sou, quer dizer, é uma coisa... Então, você se aceita ou não, né? A gente só tem que escolher. Por isso que é uma questão de uma escolha consciente. A gente pode ir para o próximo slide, que eu já emendo. aqui é um resumo da minha trajetória de 1991 até 2012 e até a data de hoje, né? A primeira, é importante fazer uma boa avaliação médica, psicológica, tem outros profissionais também como psicopedagogos, tem gente, especializações da pedagogia que dão esse suporte também. Aqui a gente está falando de uma maneira geral, né? Depois, a gente vai focar na cognição, como que é a tendência de pensamento, a característica de pensamento da pessoa, como que ela compreende o mundo, para daí começar a passar a informações novas, que a gente chama de psicoeducação e adaptar a linguagem ao mundo dela. E o terceiro, é o foco, que é o que orienta o tratamento, é o tipo e o nível de prejuízo funcional. É problema escolar? Se é escolar, é aprendizagem ou é comportamento? Isso a gente tem, ou são os dois. Trabalho, é a mesma coisa. Saúde, família, uma das coisas comuns em adultos é a questão da desorganização financeira, então isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, o perfil, né? Enfim, cada caso é realmente um caso. A segunda etapa, geralmente, essa primeira parte que a gente fala de reestruturação cognitiva, já dá um alívio muito grande na pessoa, porque ela tem a noção de que ela tem controle sobre algo, não é o TDAH que a controla. Se ela conhecer, ela pode usar até como uma força e não como uma fraqueza. Esse é o desafio, é isso que eu estou estudando desde 91, porque também, quando a gente está no lugar do paciente, a gente amplifica a nossa visão de uma maneira muito maior. A segunda etapa é o que vai realmente fixar o tratamento, que são os comportamentos, são os reajustes, uma rotina funcional. E aí eu cito a técnica Pomodoro, que é uma coisa super simples, tem no blog, que é nada mais é que a fragmentação do tempo com micropausas. micropausas. Então você pode fazer várias coisas com micropausas. Eu consegui fazer muitas coisas na minha vida, com toda dificuldade, sem medicação, graças a essa técnica. Mas eu digo, não é fácil. Eu optei por uma vida sem filhos. Eu respeito quem tem criança. E se a criança tem sintomas de TDAH, a coisa é mais difícil ainda. E os profissionais hoje, da área da saúde, têm ferramentas para ajudar. Então, aposte porque a gente está aqui para isso, tá? E aí a técnica são descondicionamentos e novos condicionamentos. Da mesma forma que a gente aprende uma coisa não tão funcional, que funcionou por um tempo, não funciona mais, e ela se torna automática como dirigir, você sai de um carro mecânico, vai para um carro automático, você tem que se readaptar. É a mesma lógica. O próximo, Oi, Graça. Oi, estou preocupada com o tempo. É, o tempo. Então, assim, a gente já passou um pouquinho do tempo, estamos falando dessa conversa, eu gostaria que você fizesse, concisamente, fechasse os sete, eu sei que você tem os sete desafios, não sei, desse, mas fechasse... Os sete desafios. É, né, colocasse ali... para os pais. Isso. Então, a gente já pode... Aí, eu tenho que ter a... O slide, o slide, é. Então, a técnica Pomodoro, né, doutora Juliane, é a questão das funções executivas, quem é professor sabe do que eu estou falando. Aí, a gente pode passar para o próximo. Sete desafios. Bom, a técnica Pomodoro, a primeira, a primeira coisa é a fragmentação da agenda, ter agenda. A segunda orientação é a nutricional. Não está comprovado, mas se sabe que a ingestão de açúcar torna a criança mais agitada do que o normal. Então, muitas mães sabem disso, né? Então, comidas com muito açúcar, pico glicêmico muito alto, dá uma alteração. Inclusive, muito semelhante ao uso de drogas, independência de drogas. Então, diminuir o açúcar é uma das orientações nutricionais. Mas, eu indico que o pai, a mãe, procurem uma nutricionista, tá? Uma nutricionista clínica e siga certinho, porque isso é 85% do caminho, tá? A gente está falando muito de dieta cetogênica pra pessoas que têm epilepsia e a gente vê a melhora que é. Então, nutrição hoje não é só comida, nutrição é tudo, é profilaxia. É descascar mais e desembalar menos, essa está sendo o lema. Estou aprendendo um monte de coisa de nutrição e eu sempre segui. Não é fácil, não é fácil, principalmente pra quem viaja, quem tem muito trabalho, mas, com criança, a gente tem que levar isso sendo considerado por alguns pesquisadores como hormônio. A quarta, que é imprescindível, atividade física, tá? Intensa, em que o coração, a criança sinta o coração bater. Claro, seria uma academia, por enquanto a gente não pode, mas, cinco minutos pulando corda, polichinelo, agachamento, ajuda demais por causa dessa irrigação do hipocampo e do lobo pré-frontal. Outro desafio e que exige muita atividade física, limpar a casa, levar o lixo, faxinar, cooperativamente com os outros membros da família. Isso é uma coisa que a criança gasta energia. Então, é muito importante, antes de um trabalho que vai exigir atenção focada, ter uma atividade física, tá? Atividade física funcional. Subir escada, descer escada. E eu usava muito isso, eu saia com as crianças e fazia elas dando um tiro, né? Um tiro é uma corrida. Diminuir a... Só voltando ao anterior, a questão de limpar a casa, gente, não é trabalho escravo, não. É porque nós estamos numa crise sanitária, tá? Então, e a criança, ela vai aprender isso e vai levar essa experiência pro resto da vida dela, porque uma criança, ela tem que saber manter o espaço onde ela vive limpo, tá? Um cachorrinho sabe manter o espaço dele limpo. Ele nunca faz cocô perto da onde ele come. Então, os animais já ensinam muita coisa pra gente, né? Número seis, diminuir a exposição ao celular e tablet, principalmente após as 20 horas. A tela azul, que está sendo tão falada, ela inibe a produção do hormônio da melatonina, que é o hormônio do sono, que induz o cérebro também a ondas alfa e o GH, que é o hormônio do crescimento. Então, quando a gente está falando de criança, está falando de meninos, o TDAH afeta mais meninos do que menino, né? Na minha época era 3 por 1, hoje é 2 por 1. Não se sabe se isso tem a ver com testosterona, eu acredito que sim e até pela questão social também, porque o menino, ele, a atividade dele é muito mais aceita, agitação física do que de uma menina, com toda mudança de tempos, mas isso é um predomínio. E acho que tem, ah, e o mais importante, vocês vejam que eu estou falando em acelerar e parar, acelerar e parar, em mini intervalos, os educadores físicos compreendem muito bem essa linguagem, as escolas que valorizarem mais os educadores físicos terão crianças com uma aprendizagem mais forte, isso já está aprovado nesse livro que eu acabei de mostrar para vocês, isso já é dado de pesquisa. A atividade física antes da aula de matemática aumentou o rendimento de matemática e de português de uma das escolas mais pobres dos Estados Unidos, ela ficou entre as melhores, apenas com essa mudança, 10 minutos de corrida antes de entrar na sala de aula. Os meninos entravam suados, as meninas descabeladas, mas gravavam a aula toda, tá? É essa a lógica. A coisa mais séria que eu vejo nessa pandemia, o maior desafio é dormir sempre no mesmo horário, todos os dias. para a gente tratar insônia, o tratamento de insônia de seis meses a um ano para começar a dar resultado, gente. Então, nós estamos três meses de pandemia. Tá, a criança acorda mais tarde, mas tudo bem, isso é tolerável até porque quanto mais dormir, mais ela cresce, principalmente adolescentes, mas é importante para não mudar todo o ciclo hormonal, que o nosso corpo é todo regido por hormônios. Dormir, pelo menos dormir sempre no mesmo horário, porque quando elas voltarem para a aula, vai ser menos doloroso reencaixar o cérebro nas atividades escolares. Então, isso já é um dado de profilaxia, tá bom? Ir para a cama sempre no mesmo horário, 23 horas, 20 horas é o ideal. 20 horas é muito cedo, 22 horas, tá? No máximo, 22 horas. É um desafio, eu sei. E eu sei também que há crianças que ficam brincando com o celular até de madrugada. Isso gerou na Austrália muitos distúrbios de comportamento, inclusive aumentou o risco de suicídio na adolescência. Eu sei que é doloroso falar isso, mas a gente precisa falar, tá? Não é só um celular, não é só uma criança. Conclusão, se a prioridade for a saúde, por isso que é uma decisão consciente. A criança precisa e adora limites, gente. Adora a ordem. Elas nunca vão falar isso para vocês, tá? Se preparem, pais e professores sabem. Mas elas adoram. Porque isso reduz o mal-estar, o mau humor, a ansiedade, o estresse na tomada de decisão e o tédio. Quando uma criança tem a certeza que o adulto é mais forte do que ela, do que elas, elas relaxam. Ah, então eu posso brincar. Especialmente o TDAH, as crianças têm uma vocação alfa, elas são meio mandonas. Então, quando elas sentem que há um adulto mais forte, mais disciplinado, pronto, elas, elas conseguem relaxar e se focar realmente no estudo. Tem vários estudos sobre isso, crianças que tinham dificuldades com limites e foram para um sistema, por exemplo, mais militarizado, com turmas menores, maior proximidade, elas renderam muito mais. E quando voltaram para o sistema tradicional, elas pediram para retornar ao sistema de estudo especial, porque elas aprendiam mais rápido, tá? Uma coisa importante, quando uma criança certa, elogie, fale, comente, porque a criança hiperativa, ela ouve muitos não, muito mais do que uma criança que não é hiperativa. Então, se ela, tudo que ela faz está errado, qual é a vantagem de fazer alguma coisa certa? Então, é importante o elogio, a criança precisa do elogio, tá? Na dose certa, no contexto, e cada pai, cada professora sabe como fazer isso. E o alerta aos pais, cuidado com atitudes indulgentes. Ai, pandemia, tadinho, meu filho está muito dentro de casa, então eu deixo ficar acordado até de madrugada, então eu deixo ele comer livre demanda, livre demanda só para recém-nascido, e lembrando que recém-nascido é só lente materno, não se pode comer tudo o que se quer o tempo inteiro. Nós temos aí o alerta da Organização Mundial da Saúde com a obesidade infantil. Por que que isso apavora tantos profissionais? Porque se uma criança é obesa, ela vai ser uma adolescente super obeso e um adulto hiper obeso. Então, e isso é uma tragédia, tá? Na vida da criança, principalmente quando ela vai procurar um parceiro. Será que eu consegui, professora? muito, muito legal, eu vejo as pessoas agradecendo as suas dicas, né, colocando que é difícil, mas eu acho que vale a pena acessar, vale a pena pelos filhos e pelos alunos, quando você colocou de fazer o exercício antes das aulas, eu sempre sugiri isso para as pedagogas, e fiz isso na minha prática pedagógica, o resultado é fantástico, levando o exemplo da criança morto-vivo, a sala terminou morto-vivo, pronto, terminou morto-vivo, todo mundo estava com a criança para aprender. Então, bem legal isso aqui, porque eu me lembrei da minha época que eu fazia, foi muito bom isso. E sobre a medicação tem várias perguntas, então sobre a medicação você também colocou, achei bem interessante, concordo, e eu tive também alguns atendimentos sobre a medicação, e a dica para os pais e professores é conversar com os profissionais, mas observar o seu aluno na escola e os pais observarem o seu filho em casa, o que a medicação está causando? Está piorando a situação? Então, opa, o que eu posso fazer para ajudar? Então, teve um caso do menino que ficou muito estranho na escola e a gente, então junto com o médico que receitou, a gente criou uma outra, fizemos de placebo, porque ele precisava, eu preciso, eu preciso da ritalina, e aí o médico, então, fez a forma, fizemos em placebo, ele tomava e ficava ótimo. Então, o que a gente descobriu nesse caso? Que ele não precisava da medicação, ele achava e ele autocontrolava todas as suas ações. Então, assim, tem que olhar muito para a pessoa que foi medicada, ler a pessoa e seguir, observar a mesma pessoa e trocar ideias com ela, porque é ela que vai dizer o que está sentindo, não a gente. Então, eu sempre perguntava isso também, e pergunto para os filhos e perguntava para os meus alunos na escola. Graça, bom, chegamos ao final, infelizmente, foi maravilhoso, agradecemos muito mesmo essa noite. Eu que agradeço. Olha, uma noite de muita aprendizagem, de muitas lembranças da minha prática pedagógica, foi muito bom isso também. E os autores, o John Hattie, que eu já usei na minha palestra, que eu adoro, fantástico. A tendência, a distração, é tudo de bom. Fantástico. Porque ele foca na atenção, e não no comportamento que acaba sendo a marca do TDAH. O John Hattie conseguiu respeitar as pessoas com que ele atendeu, muito bacana. Sim, porque ele também é imperativo. Sim, claro. Nada como ter a própria experiência. E na pele, né? Graça, queres deixar mais alguma palavra, alguma coisa para a gente aqui agora? Meu agradecimento a você, meu agradecimento ao professor Mal, com toda a equipe que tornou essa experiência possível, a Tamara, o professor Álvaro, Alvarez, muito obrigada pela oportunidade. Eu me coloco à disposição para mais esclarecimentos, sabendo que no meu livro tem tudo, e outras fontes também, o básico, para entender o bastidor do TDAH. Não apenas do meu caso, que é só um dos casos, um dos 100 que eu estudei, né? Mas entender de uma maneira mais ampla também, eu acho que humaniza. Ajuda muito os pais e os professores, isso eu tenho experiência. Legal, Leassa, obrigada mais uma vez. Obrigada. que no final dessa palestra será disponibilizado o link que vocês podem acessar para imprimir, para emitir o certificado digital online. Então, vejam na descrição, está aqui logo abaixo, então olhem, lá está o link, ok, pessoal? E agora quero apresentar para vocês, nós temos mais palestras, são várias palestras, toda terça, toda quinta, às 20 horas. A gente gostaria que vocês estivessem conosco nas próximas, queremos agradecer as anteriores que vocês estiveram conosco também, a de hoje, pela presença de todos, foi muito interessante saber, ler os comentários, agradeço todos eles, e a próxima palestra de terça-feira, de quinta-feira agora, nessa semana mesmo, dia 9 de julho, às 20 horas, com a professora Raiza Brustolin, e o tema é educação mediada pela tecnologia, como utilizar recursos digitais a favor da aprendizagem. Então, mais um tema, levando em consideração a aprendizagem na família e na escola. Agradeço a presença de todos aqui hoje, até quinta-feira. e aí Obrigado.